Logo de Ouro, convocação geral para Lourival Faisal. Sua música para o Carnaval de 75, Pai de Tom Municipal, canta Eliana Pitman. O que é que eu vou fazer? Sem você, no imenso Carnaval, o que é que eu vou fazer? Sem você, no Municipal, como é que eu vou sorrir? Se estou chorando com ódio de você, o que é que eu vou? Se por acaso você aparecer, eu vou pular, eu vou cantar de alegria, eu vou beber pra passar a nostalgia, eu vou mostrar a todo mundo que lhe adoro. Eu vou, eu vou, o que é que eu vou? Eu vou pular, eu vou cantar de alegria, eu vou beber pra passar a nostalgia, eu vou mostrar a todo mundo que lhe adoro. Eu vou, eu vou, o que é que eu vou? Se você não aparecer. O que é que eu vou fazer sem você, no imenso Carnaval? O que é que eu vou fazer sem você, no imenso Carnaval? Como é que eu vou sorrir Estou chorando com ódio de você O que é que eu vou fazer Se por acaso você aparecer Eu vou pular, eu vou cantar de alegria Eu vou beber pra afastar a nostalgia Eu vou mostrar a todo mundo que adoro Eu vou, eu vou, o que é que eu vou? Eu vou pular, eu vou cantar de alegria Eu vou beber pra afastar a nostalgia Eu vou mostrar a todo mundo que adoro Eu vou, eu vou, o que é que eu vou? Eu vou pular, eu vou cantar de alegria Eu vou beber pra afastar a nostalgia Eu vou mostrar a todo mundo que adoro Ei, eu vou, eu vou, é que eu vou Eu vou pular, eu vou cantar de alegria Ei, eu vou beber pra passar a ponta Ei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou